E aí galera, botamos de novo aí, começando de novo, mais um clipe Fala aí pai, começando o react puro, fala Começando o react, react Começando o react, pluk É isso aí Vai meu Pluk É pai, tá certo Vai, vamos com o react Depois eu falo Tchau, tchau Vamos por cima Aí pra todos os maluqueiros, o foco é persistir O foco é evoluir, o foco é insistir O bagulho é favela e É só DJ Piton 2021 e a voz da sua voou pro São Paulo Aí já tá vindo assim, Camboriú Ouvindo mais o som do grado, de escassez aclamou Girando o Brasil de meca azul E o paladou que zombava, virou piada Fiz um bom dificuldade, mas não parou por nada e tá com acha E se tem acessão na caminhada, que Deus me fez reserva E quem vai na batada se consada Tento de viver, pato da quebrada Só com moedas, não é assim, não vou soco E hoje mora numa pedra na área Vestimenta de troco, monta com a tira de louco Pagando um e te fale, mas não vai levar o mar, não vai levar o mar, não Pagando um e te fale, mas não vai levar o mar, 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 não vai Ele diz que o pai tá charroso Pelo pai que o inimigo cai De pé nós tá vivendo brindando dinheiro, amor e paz Pelo pai que o inimigo cai Quero não tá vivendo brindando dinheiro, amor e paz Pelo pai que o inimigo cai De pé nós tá vivendo brindando dinheiro, amor e paz Pelo pai que o inimigo cai Quem quer correr atrás, mostra pra gente o que vai ver faz Ó, bruta aqui no lado, comigo tá bravo, tá mordido Cadê o pilantra quando eu tava na mafazia? Celebridade Pode avisar lá pra parte Plota a cachurra pra ver se não vai rolar o forte É que nós foi de vencedão Por lá pra fora Na milita o cabelo de dona mais gosta Ah, ah, ah E oi pra justiça e liberdade Não vai faltar atividade A vida é louca E ela nós tá só de passagem E não vai pra jadão de lacoste Segura o retorno que a pancada é forte Com ter café e não com a sorte É vinte e vinte e dois Os comédia fudidos tomaram no pote E agora oi pra pra não tremer Oi, nós tá fortemente É Que a bandidão não é mais gostosa Pouco pra entender Muito pra saber que nós é pé na porta E agora oi pra pra não tremer Oi, nós tá fortemente Que a bandidão não é mais gostosa Pouco pra entender Muito pra saber que nós é pé na porta Pega na área quebrada Vala, vem que fala Hoje que bom, tudo mudou E nós tá dentro da bala Campo e o cascada É a mais massa da praça Sem perceber que aqui se faz Se planta, se para E eu tô no corre Minhas netas são oito, não para Eu vi um rock entrar em choque Não para, quebrada Eu vi bota onde não tinha nem que ter palavra Hoje minha vida foi viver Em uma antiga levada Pega na área quebrada Vala, vem que fala Hoje que bom, tudo mudou E nós tá dentro da bala Campo e o cascada É a mais massa da praça Sem perceber que aqui se faz Se planta, se para Pega na área quebrada Vala, vem que fala Hoje que bom Hoje tá dentro da bala Mas eu te abraço Pra quem não conhece Sou São Paulo, Zona Leste Mas o louco favelado Não mudei mais o mudado Vinte e vinte e um Campo e o favela E nós tá firmando Mas o ano foi concretizado E vinte e dois Pode avisar que é nós de novo Fazendo salseiro Na cara desses boi bobo E a calda cê bebe Eu só vou sacar no ano do No colote tá um dujo Na mente dos micas E se pergunta De onde vem a gana De onde vem a fama De onde nós tá vindo E o que que meu bom te faz Nós faz um pouquinho de tudo Nós tá envolvido em tudo Nós tá comprando tudo E um pouquinho Mas eu tô ligado Hoje tá tudo mudado Só que nós não mudou nada Escurso pra vejado Favela ou em que fala E data especial É show de graça na quebrada Pra arrepada Alimento e tiragem pra boletar E de prédio encerrada O favela velho e bê A cidade tira a dente Mano, é mais respeito E os colote é o toque Mano, não tem jeito Ó, o moleque pode levantar E agora o recabado bem É bem Oi, nós tá fortemente É Que a bandidão é mais gostosa Pouco pra entender Muito pra saber que nós é pé na porta E agora o recabado bem É bem Oi, nós tá fortemente Que a bandidão é mais gostosa Pouco pra entender Muito pra saber que nós é pé na porta Tá ligado Forte abraço a todos Pra ser Aquele jeito Baixa pra todo Eita, acabou Vamos olhar agora Pai, pai, pai Gostei de tudo Gostei da mulherada Gostei dos coiotes Ó, é coiotes É coiotes É coiotes É coiotes É coiotes Acertou, você falou da rima É coiotes Acertou, você falou da rima coiotes, ó É os coiotes Aí, Jaqueline, aí fala aí, ó Fala pra você entender Da primeira pra segunda Aí Não tem Nem muito que tem É porque Eu já Enfim, gente Ah, só o que mudou Foi a letra E na outra música Tinha mais batida E mudou o lugar E tem menos mulher Também São as coiotas São as coiotas São as coiotas Então, só É Eu gostei do vídeo Apesar que eu já vi Mas foi mais para a manhã São do que o Spino, né? É Ele gosta de ver as crianças Agora muda Coiotas 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 Tendo o senhor Lembrar amanhã Do vídeo Bom, gente Esse foi mais um vídeo Espero que vocês gostem Deixe o like Ative o sininho Comenta, compartilha E até a próxima Foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho